Sucesso total, Léo Andrade! Encontro dos amigos do Belo Toma! É sucesso! Viva o mundo! A praça do Luba totalmente lotada! Léo Andrade, tivemos também Fabrício, frutos da paixão! Seja que não precisa mais ou mais ninguém Me dá um beijo agora, vem! Luciano, obrigado pelo carinho, parceiro! Tamo junto, obrigado! Será que se chegou voando o amor Mas eu vou me exercer Que beleza só que tô sonhando E agora o que é que vou fazer? Se eu te vejo... Praça do Turma, segundo os amigos do Belo Toma! Bora, vai! Fala galera do Bahia! Tamo junto, tamo junto assim, vai, vai! E não vou sem olhar E mandou Celina nesse jeito E mandou com esse meu danço muito bem Esse é sucesso! Se eu não precisa mais ou mais ninguém Me dá um abraço especial pra minha esposa Mari Um abraço de coração Te amo muito, amor! Mas um sucesso, música boa! O sucesso do Brasil, Leandro Andrade TV Mundo! Levantando ao público! O bairro do Toma, sucesso total! Não tem mais ele em você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Pode ser mais alto, pode ser mais alto, vai! Não tem mais um batom, MEMUELANDO AMARÁÁÁÁÁÁÁÁ BIGODIHO DE OURO, OLHA SANCINHO, vai! MUNDO A BÍORÁÁÁÁÁÁÁÁ! Mas eu usei o mundo se não sei E o senhor Martinha da Roça, Luciano! Fissão Martinha da Roça, Luciano! Levando o público ao delírio Encontro dos amigos Vai-vindo Toma, TV Mundo Sua galera, sua galera, vai, vai, vai Pode ficar mais alto, foca a voz do coração que ele tá gostando, vai Já foi, não é mais Gravando tudo, Anderson Silva, bigodinho de ouro, Toma Obrigado, senhoras e senhora dos amigos, praça do topo, obrigado Obrigado, os meus músicos estourados, estamos juntos, obrigado TV Mundo, Anderson Silva, bigodinho de ouro, sucesso